Lachis! Super-heróis! Ah, olha! De quem será que é essa casa de super-heróis? De quem será? Olha, Nath! Olha quem tá ali! É a Mãidinha e a Cookie! Vamos lá conversar com elas pra gente perguntar? Vamos! Vamos! Vocês estão fazendo uma casinha de super-heróis? Super-heróis, é? Sim! Bonito, né? Bonito! Deixa a gente entrar! Pode, Cookie, Cookie? Pode? Pode? Pode! Pode tá bom aí! Cookie, não deixa eles entrar! Eles são chatos! Nós somos! Não, é assim! Nós não somos! O Nath já tá falando que a gente é chato, Nath! Não somos! Vamos entrar assim! Nós não somos! Nath, vamos dar pulo de canguru! Nath, pulo de canguru! Pum! 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 Não! Entramos, entramos, entramos! Ei! Ai, ai, ai! Não gostei, Amandinha! Não gostei! Nath, volta pra cá! Porque a gente vai fazer a nossa própria casa de super-heróis, né? Tá bom, vamos! Vamos deixar elas duas sozinhas! É, porque sozinha não fica com a gente! Vamos fazer a nossa própria fábrica de super-heróis, que vai ficar bem mais bonita que a delas! Não vai, Nath? Vai ficar! É! E, Amandinha, depois que a nossa fábrica de super-heróis ficar grande e bonita, vocês não vão poder entrar, porque só vão poder entrar! E, Nath, por que vocês não vão poder entrar? Por quê? Por quê? Por quê? Não, vou sim! Não, vou sim! Não, Amandinha! Tá, Amandinha! Então, então você vai pedir desculpinha? 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 Sim, desculpa! Ah, tá bom! Ah, tá bom! É porque, Amandinha, eu não gosto de ficar brigado, sabia? Eu não gosto, não! Ah, sim! É porque é ruim fazer briguinha, né? Eu gosto de pedir desculpa, porque quando pede desculpa, aí vira amiguinha de novo, né? É! Não, desculpa! Desculpa, tá bom, Kuki? Porque eu falei que vocês são jatinhas, tá bom? Tá bom, tá? Tá bom! Hoje nós vamos fazer a nossa casinha de super-heróis! E quanto maior, maior e maior fica, maior e maior vai ficar, não é? Fica grande, aí fica maior, né? Fica maior! Ai! Eu vi, Amandinha! Eu vi! Amandinha, você e a Kuki estão usando a amitinha! Para o quê? Não, Loks! Loks, vamos usar a nossa aminha secreta também! A gente tem uma aminha secreta, Nath? Uma aminha secreta? Qual que é a aminha secreta que a gente tem? Qual que é? A salsichona! A salsichinha! Amandinha, deixa eu pegar, vem cá! Não! Volta aqui, Amandinha, você não vai escapar, não! Amandinha, eu tô te vendo! Eu vou escapar, sim! Amandinha, eu consigo pular bem alto! Vou pegar agora! Volta aqui, Amandinha! Para de correr, Amandinha! Amandinha, vem cá! Pei! Pei, pei, pei! Pei! Peguei! Ei! Loquinho, 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 campeão! Vamos continuar fazendo a nossa fábrica! Agora, na nossa fábrica, tem aqui a fotinha do super-herói! Tem esse super-herói aqui! Vocês sabem qual que é esse super-herói? Qual? Eu não sei não! Vocês sabem, sabe? Não! Eu acho que é o Homem de Ferro! Será que é o Homem de Ferro? Eu não sei quem é, não! Não sei! Você sabe quem que é esse super-herói? Coloca nos comentários quem que é esse, porque eu não sei se é o Homem de Ferro! Não! Tá bom! Vamos ver o outro! Esse eu sei! Esse eu sei! Esse eu sei! Esse eu sei! Qual? Qual? Esse é o super-homem! Não! Não! Então é quem? O Homem-Aranha! Ah! É o Homem-Aranha! É verdade, né? Porque ele tem uma teia de aranha! Esse é super-homem! Esse é, não é super-homem! Não! Não? Então é quem? Então é quem? A super-mulher! Amandinha, você colocou a capinha, a capinha, a capinha? Sim! Agora você consegue voar, voar, voar? Não! Não consegue, não? Então, Amandinha, de que dia tem uma capa se você não consegue voar? Eu acho que a capa da Amandinha veio quebrada, porque ela não consegue voar. Eu também ponho a capinha. Então, voa! Voa! Voa, Loquinho! Ui! De novo! Não, não vou! Tá pulando! É verdade, né? Tá bom, tá bom! Agora, gente, tem essas arminhas. Tem a arminha que faz check-check. Essa aqui que joga check-check. Pei! Pei! Eu vou jogar também na Nati-Nati. Vem cá, Nati! Pei! Eu vou jogar em você também! Para, Nati! A gente é amiguinho, Nati! Ai! Ai! Agora, eu vou jogar na Kuki-Kuki! Fica Kuki-Kuki! Pique, pique! Pique, pique, pique! Pum! Pum, pum, pum! Pum, pum! Pum, pum! Pum, pum! Pum, pum! Agora, eu vou pegar a minha... Ai, Nati, para! Eu não gostei, não! Bem feito! Não, Nati, pode falar bem feito, Nati, para! Bem feito, prato feito! Nati, você não pode falar bem feito, porque quando você fala bem feito, aí fica prato feito. Ninguém gosta. Pum, 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 pum! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Porque agora, a gente tem a parte de cima! É mesmo! É! Aí, na parte de cima, a gente pode subir e pode ver o que tem lá em cima! Vamos ver o que tem lá em cima! Vamos! Vamos! Agora, todo mundo, sobe, 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 sobe! Sobe, 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 sobe! E vamos ver o que tem aqui em cima! Ai, legal! E vai ficar grande também, fica só olhando! Aqui em cima, a gente vai colocar mais fábricas, que é mais fábricas, aí nessa fábrica... Agora esse tapete parece água! É! Aqui no chão tem um tapete, aquele azulzinho! É suco azul! Acabou meu dinheiro, gente! Acabou meu dinheirinho! Ah, não, azul! Mas e agora? Mas espera um pouquinho, porque eu tenho mais dinheiro! Vem cá, eu tenho mais aqui, ó! Aonde? Aqui, ó! Tô só olhando! Aqui, ó! Vou pegar o montão, tá bom? Me dá um pouquinho! Não, mas essa é a minha, eu falei primeiro! Não, me dá um pouquinho! Pega essa pra mim! Aí, tá bom, tá bom! Tá bom! Amandinha, Amandinha! Oi! Você promete que não vai mais ficar fazendo coisinhas malvaidinhas? Sim, eu prometo! Promete mesmo? Promete? Uhum! Promete com o mindinho? Com o mindinho? Sim! Tá bom, então dá o mindinho aqui, vem! Dá o mindinho, vem! Cadê? Aqui, ó! Mindinho! Mindinho com o mindinho! Aí, ó! Fez mindinho com o mindinho! Tá bom! Toma um pouquinho de dinheirinho! Checa! Cadê? Checa! Checa! Ei! Tá bom! Não pode ter coisinhas malvaidinhas, não! Vem, avadinha! Não pode não, viu? Tá bom! Olha! Agora tem uma caixinha! Parece a caixinha do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha! Aí, aqui em cima, vamos ver o que tem mais, o que tem mais! Eu acho que vai ter uma máquina pra fazer mais dinheiro! Nossa! E a máquina do Super Homem! Super Homem! Agora esse aqui! Esse aqui, esse aqui! Tá aqui! Eu vou comprar! Olha! Ficou grande agora! Ficou grande! Tô! Ô, gente! Parou! Pera! Eu acho que agora vai ter... Olha! Uma... 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 Nath, eu virei um urso, eu vou te dar uma unhadinha! Nhau! 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 Vem cá, amandinha! Nhau! Não, não! Eu não vou dar unhadinha, não! Vou fazer carinho! Carinho! Não, não vai, não! Nhau! Nhau! Bota aqui, amandinha! Nhau! 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 Mas é por que você ficou carequinha, amandinha? Que você ficou carequinha! Eu não sei! Sumiu o cabelo! Sumiu? Tá bom! Agora vem cá fazer o nhau! 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 O vizinho tirou o cabelo dela! Nhau! Agora nhau! Nhau! Pega a cookie! Nhau! 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 Vem cá, Nath! Nhau! Nhau! Agora nhau nhau na cookie! Nhau nhau! Nhau nhau nhau! Nhau 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 nhau! E aí? Legal, né? Agora, eu acho que a gente tem que pegar mais um pouquinho de dinheiro aqui embaixo... Ô, a gente tem um menino intruso aqui! A gente tem um menino intruso! 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 Vamos pegar ele! Alô! Intruso! Pega ele e faz purê! Cadê um intruso? Cadê um intruso? Vamos fazer nhau 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 nhau? Nem eu! Vamos procurar um menininho intruso pra gente fazer nhau nhau nele, tá bom? Tá bom? Menininho! Vamos fazer purê! Purê de batata! Menininho intruso! Eu acho que ele sumiu! Ele tá ali sim, para a gente! Vamos lá todo mundo fazer nhau nhau! Pula! Vamos fazer nhau-nhau nele. Vamos! Nhau-nhau-nhau. Pega, pega. Pega, pega. Pei. Pei, pei, pei. Peguei! A mãe tinha era pra gente pegar o intruso. Não era pra pegar todo mundo, não, mãe tinha. Foi de querer. Era pra gente pegar o mini-intruso. A mãe tinha foi lá e pegou todo mundo. Todo mundo. A mãe tinha não sabe brincar, né? Não sabe brincar, não. Tá bom. Ai, gente. Agora a gente pode fazer nhau-nhau. E pode fazer também... Uau-nhau! Do cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho robozinho. A mãe tinha não faz carinho, ele não quer dar modidinha. Por que não? Uau! 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 Ele é cachorrinho bravo! Agora você tem dois cachorros. Ele é bravo. Nath! Uau! 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 Eu falei que ele é bravo. Aí tá bom. Gostei, gostei, gostei. Aí agora a gente pode pôr um rostinho diferente. Um rostinho. Põe o rostinho. Como faz você pôr o rostinho? Não funcionou, não. Não funcionou, não. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom. Eu acho que agora a gente pode comprar uma escadinha pro próximo andar. Tem um outro andar. Sabia que tem um outro andar? Mais um? Uhum. Tá ficando grande a nossa casa super-heróis? Não tá ficando? Tá ficando grande. Tá ficando grande. O menino intruso! Entrou o intrusinho? Cadê o intrusinho? De novo. O intruso lá em cima. Todo mundo preparar. Ele tá com a salsichona. Preparar pra pegar o intruso. Eu vou comprar uma escadinha. Prepara a salsichona. Compre uma escadinha. Sobe, 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 sobe. Pega o intruso. Ele me pegou. Menino intruso. Pegou! Ô, Cookie, desculpa, Cookie. Eu te peguei, desculpinha. Gente, vocês viram que a Cookie ela pegou o menino intruso sozinha? Sozinha? Sim! Ô, Cookie, você tá fortinha, não tá, Cookie? Não tá fortinha? Não! Max, compra aqui! Vou comprar esse aqui agora. Aí, comprei. Esse é outro amarelinho. É outro amarelinho. Queijo. É queijo. É, tem o amarelinho e tem o vermelhinho. Porque nós estamos na casa dos super-heróis. Aí, eu acho que a gente pode comprar. Pá, 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 pá. Eu acho que tem mais. Tem mais arminhas. Sério? Compre, compre! Ai, eu caí! Pega uma. Ih, olha. Olha isso! É grandona, grandona. Tá vendo? Grandona. Sim! Olha. Oi, Nati. Pem. Ah! Vem cá, Nati. Sai! Pem. Sai! Pega a mantinha. Pem, pei, pei. Eu também tenho. Ah! Sai, Nati! Pera! Pegou a Nati. Oi, por quê? Pem, pei, pei. Pem, pei, pei, pei. A mantinha. Eu vou pegar. Pega a mantinha. A mantinha pegou. Não gostei, a mantinha. Gente, toma cuidado com a Kuki. Kuki, porque a Kuki tá forte, sabia? Pegou a Kuki. Gente, toma cuidado, porque a Kuki tá forte. Hoje tá forte. A Kuki tá super, ultra, mega forte. Essa mocinha. Essa mocinha. Agora eu pego de novo. Vou usar esse outro aqui agora. Pera, pa, pa, pa. Todo mundo pega a Kuki. Pega, pei, pei. Pega, pei. Ah, a Kuki me pegou de novo. Eu peguei a Kuki, eu peguei a Kuki. Eu peguei a Nati. Eu falei pra vocês que a Kuki, Kuki, hoje tá muito fortinha, muito fortinha. A Kuki ficou forte, ficou muito fortinha. Vou te pegar, Amandinha. A Kuki. Ô, gente, para de briguinha, para. Vamos terminar nossa casinha, porque a gente tá quase terminando. Tá bom, tá bom? Vamos terminar nossa casinha primeiro. Aí a gente não pode ficar fazendo briguinha. Não, a gente tá quase terminando a nossa casinha aqui em cima. Qual que é aqui, Lopes? Esse aqui é o que tá faltando. Olha a paredinha. Uma parede. Olha, tá grandona agora a parede. Agora vamos por o tetinho. Olha, eu acho que a gente terminou a nossa fábrica. Nossa. É, tá faltando só a coisinha do super-herói. Quem é que vai virar quem? Vamos ver quem vai virar quem? Vamos, vamos. Eu quero essa. Eu vou ser o Homem-Aranha, falei primeiro. Ah, eu vou ser o Homem-de-Fé. Ô, gente, por que eu fiquei transparente, gente? Ô, gente, alô? Eu também tô transparente. Eu também. Ô, gente, eu não queria ficar transparente, não. Eu só queria virar o Homem-Aranha. Vira o Homem-Aranha, vira. Ô, gente, não gostei, não. Não gostei. Hoje nós viemos no jogo dos super-heróis. Nós fizemos a nossa casa dos super-heróis, ficamos invisíveis e nos divertimos bastante. Super! Yeah! Tchau! 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 Tchau!